Aprendendo Alguém borrará o sabor eu encontro E o amor que por tu amor conservo Alguém enganará tu sítio E meu corpo e meu coração Alguém nesse é afiel Alguém que não seja como tu cruel Alguém que me queira virou de verdade Eternamente O que será? Que dará vida de vida? Se reservas e me diga Que será? O que será? Interada de ternura E silêncio e amarguras Que será? 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 Legenda por Sônia Ruberti